FALCÃO TRAÇA Bom trabalho, sócio. Vamos depressa. Temos uma festa à espera. Oh! Temos de dizer à mãe! Que mau filho! Não digas à tua mamã o que fazer! Mãe? Sabes o que merecem os maus filhos? Carvão! Tu não tens nada a temer, minha fada. Sempre foste boa para mim. Agora diz-me, a Marinette não está no dentista, pois não? Não, senhor. Leva-me até ela! Parabéns, Marinette. Vê o que é, Marinette? A bebe-tona vai à festa montada da sua vespa. Vai espalhar arreboçados os bem-igurrados. Avó! Mentei-te à tua avó, Marinette! Não! Eu não sabia que a Alia ia dar uma festa surpresa para mim. É verdade! E àquelas arreboçadas que fingias estar a comer. Desculpa, avó. Eu só não queria aborrecê-la. Já não sou a tua avó. A partir de agora, sou apenas Befana. E vou castigar-te por me mentires. É má educação isto embora quando a Befana está a falar contigo. É! Não sabia que podia haver a voz tão mágica. Vais ficar muito bem do branco, gatinho. Não, eu acho que não. Gosto muito mais do preto. Faz os meus olhos sobressaírem. Trata daquele gato atrevido! É! Pensei que as fadas eram simpáticas. Não pensas que ficas sem castigo, Marinette? Tu não mereces estes presentes, criaturinha mimada. O que tu mereces realmente? Não te preocupes. Não perdas pela demora. Não foi assim que imaginei a minha festa de anos. Tens de transformar-te! É só a mim que tu mentes? Gato no ar! Não saias daí! Eu já vou ter... Contigo! Ou também mentes aos teus pais e aos teus amigos? Temos de ajudar a Marinette! Está na hora de aprenderes uma lição! A Marinette não é mentirosa! Alguém tem de ensinar-te a estar à mesa! Alia! Não! Kim! É o que acontece para roubar enraboçados! Miodagem malcriada! Não faça mal à Marinette! Ela é a melhor pessoa do mundo! É falta de respeito falar sem pedir licença! Mas por outro lado, foi bonito defenderes a tua amiga. Muito bem! Vou transformar-te em fada! Vai ajudar-me a disciplinar a tua amiga! Tiki?